Há mais de 30 anos que escrevo artigos, falo no rádio, nos programas de televisão, defendendo a implantação maciça da energia solar no país. Recentemente, eu jantei com um engenheiro especialista no setor e nós falamos de coisas incríveis que não dá para entender. A energia solar no Brasil, um dos países com maior incidência de sol, e Goiás é campeão nisso, só não acontece para valer porque existe um lobby poderoso das companhias de eletricidade. Elas compram tudo, compram até informações falsas e conseguem implantar no país uma burocracia que atrapalha a gente utilizar essa energia limpa. Isso é um absurdo e está acontecendo. Nós temos que lutar contra isso, olho no olho. E sabe qual a pior parte? Essas empresas não têm condições de atender a demanda, por isso que cai tanto a energia. E num futuro muito próximo, vamos ter que usar energia suja, que é a energia de óleo diesel, de gasolina, sei lá, para poder suprir a demanda, porque vai faltar cerca de 20% da energia do país. E aí o pessoal criando entraves para não espalhar energia solar. Que coisa, né?